Quem vocês escolhem? Qual artista eu vou perguntar? Tirulipa. Tirulipa, é a sua vez de responder, Tirulipa. A pergunta pra você é a seguinte. Credibilidade é a quê, meu? Onde surgiram as primeiras escovas de dente? As primeiras? Pra ele mesmo. Já que nós estamos falando em dente. Ele deu um sorriso lindo, vai. Vamos falar com ele. Foi no dentista e o dentista botou 46 dentes. Tirulipa, aonde surgiram as primeiras escovas de dente? Os mestres das escovas de dente foram os chineses, né? Todo mundo sabe. Os chineses, no ano de 1400, criaram as primeiras escovas. Inclusive, as escovas, quando começaram a criá-las, eram as varinhas de bambu. Eram as varinhas de bambu, que eles pegavam as varinhas. E os pelosinhos eram pelos de porco. Pelo de porco? Pelo de porco. O Márcio Canuto, você já viu uma escova com pelo de porco, o Márcio Canuto? Em 1400. Tem que ser que eu te Leulipa mesmo. A dentadura dela é especial. Como você falou, ela é capaz de ter 43 dentes. Isso é uma anomalia da anatomia humana. Quem entende de dente, tá aqui. Pra escovar o dente do Tirulipa... Daniel, Daniel, pra escovar o dente do Tirulipa, só com escova com pelo de porco? É só com escovão, né? Geralmente, a gente usa aquele escovão pra limpar o parabrisa, né? Aqui, a gente limpa a frente da boca do Tirulipa, com certeza, né? Muito bem. Não, mas esse escovão de privada aí, usa na chapa do Sérgio Balan, que é a chapa. Eu tenho o dente, ele tem chapa. Ele tira a chapa e... Bom, eu quero a resposta séria. Tirulipa, responda seriamente o que eu te perguntei. Onde surgiram as primeiras escovas de dente? No ano de 1400... 1400 era o ano. Foram chineses, foi na China. Era uma varinha de bambu. Varinha de bambu. E os pelim era de porco. Pelo de porco. Muito bem. Família Siqueira, Tirulipa diz a verdade? A primeira escova de dente surgiu na China? Sim, diz a verdade. Diz a verdade? Só credibilidade. Confiando em você. A resposta da família Siqueira tá... Tá certa! Tá aí! Tô com um xizinho ali no Tirulipa.